Ah, gente, que gostoso! Ah, que frisinha chegando aqui! Obrigada, querido! Ai, que fofo! Que lindo, obrigada, Amar! Tô especial esse dia hoje, né, gente? Já entendeu o porquê, né? 23 de junho, além de ser o jogo da Copa do Mundo hoje, o último jogo da fase de grupos, ainda é meu aniversário, que gostosinho! Tô ganhando flores lindas já da produção. Obrigada a todo mundo, gente! Obrigada! Tem cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão, queridão? Será que ele caiu no caminho? Ah, tá aqui, ó! Que lindo! Tá assinado por todo mundo? Ai, que gostoso! Gente, obrigada! Ó, mas além de ser meu aniversário, eu preciso também mandar um beijo muito especial pro meu irmão, que faz aniversário no mesmíssimo dia que eu. Acredito que ele não tá acompanhando o programa agora, porque como todo brasileiro tem que correr a tarde, tá trabalhando, mas parabéns, felicidades também, viu, Rê? Muita saúde, sabedoria e paz pra você também. Meu irmão Renato, que faz aniversário também no dia 23 de junho. Olha que lindo o cartão da produção, gente, pra mim! Que coisa fofa, ó! Certas datas não dá pra esquecer, e essa é uma delas. Feliz aniversário! Ainda bem que existem pessoas assim como você, que fazem a gente lembrar como é bom comemorar momentos especiais. Que o dia de hoje seja ainda mais especial, felicidades! Ó, vou falar o nome de todo mundo aqui que tá me homenageando. Obrigada, Matheus, a Muri, a Bia, o Henrique, Francine, Meri, obrigada também, Glaucia, a Sandrinha, a Leane, que tá aqui no estúdio também, beijo, Danilo, a Fuse, Raquel, Raquel tá com CH, não sabia que Raquel era com CH, que chique! Ana Paola, beijo, minha linda, obrigada a todos, viu? Obrigada mesmo! Esse dia promete ser muito gostoso, com toda certeza, né? Todo mundo vai comemorar, não só o aniversário, antes do dia como eu, mas também muita gente vai levantar, vai levantar do sofá, vai dar aquele grito, vai gritar gol muitas vezes, tomara, né? Afinal de contas, hoje tem jogo, tem gente que tá acreditando, tem gente que não tá. As opiniões aqui no estúdio, como sempre, estão divididas, o meu palpite é 3 a 1. Eu já ouvi 5 a 1, eu já ouvi meio a zero, tem um menino ali que não tá muito otimista, não. Meio a zero, daqui a pouco a gente vai fazer aqui também umas pesquisas, ver como é que o pessoal tá se comportando no estúdio, pra ter uma ideia de como é que vai ser essa tarde de hoje. O importante é que ela vai ser quente, vai ser animada, vai ser feliz. E todo mundo, eu quero convidar você que tá em casa pra comemorar esse dia gostoso comigo aqui, nesse dia de aniversário, nesse dia de jogo de copa, fique com a gente, porque a revista tem muita coisa boa. E como sempre, André Mantovani, as segundas-feiras, nesse dia bem gostoso pra mim, não tinha dia melhor pra gente falar sobre o karma, do signo de câncer, pra fazer algumas previsões, já bati um longo papo com ele sobre o meu ano pessoal, já descobri muita coisa boa que vai acontecer agora, nesse meu ano que tá começando agora. Bom dia, André, tudo bom? Bom dia, reparabéns, daqui a pouco eu quero te dar um beijo de novo. Tudo de bom, felicidade. E hoje, em comemoração ao seu aniversário de todos os cancerianos, a gente vai fazer as previsões da semana, e também falar do karma, do seu signo, será que tem coisa boa? Deve ter, né? Ai, meu Deus, é o que eu quero saber. Daqui a pouco você conta tudo pra gente. Eu vou te dar um abraço pessoalmente.